Oi gente, tô aqui pra gravar, tá bom? Vamo lá Vamo lá, tá? Eu não vou pegar as esmeraldas Então se inscreve aí logo, tá? Se inscreve aí No canal Dá like E vamo se inscrever no canal Quando tiver 20 ou 30 Eu trago uma live, o que cês acham? Cês acham, gente? Comentem nos comentários Um minuto? Tá bom Gente, eu vou fazer uma série, tá? E joga assim Ó, tá bugado ali Mudou o limite Peraí, tá? Deixa assim Vou ver se consigo passar o outro 2 Gente, se não der tempo de passar o outro 2, tá? Aí eu faço o próximo Rapidão, viu? Pois é, né, gente? Ignore os barulhos e as vozes Pois é, né? Sonic Ô, Sonic não Eu estou de volta Não, realmente E hoje eu vou explicar O... Para de travar Hoje eu vou explicar O que... Porque eu demorei tanto assim Pra voltar, pra gravar Mano, olha isso aqui Deixa eu ir na descrição Tá aqui, ó 7 likes 56 views 25 de abril de 2021 Então, Gustavo Gustavo do passado Já falou E precisa se inscrever E dar o like E dar o like Né, Gustavo do passado Beleza? Mano Eu só voltei Nesse dia aqui, ó Há 3 meses Aquele vídeo lá Eu voltei nesse aqui, ó Fala, galera Tudo bem com você? Bem Vou aqui na descrição do vídeo O que é que? 25 de julho Junho ou julho De 2022 Não, de 2021 Porque esse aqui, pessoal Aquele lá é 25 de julho Junho ou julho Esse aqui é de abril, pessoal De abril 25 25 De De Abril 25 de abril Pessoal, agora sem delongas Bora pra explicação Beleza, pessoal Tudo começando Quando eu gravei O primeiro vídeo do canal, né Desse Primeiro vídeo do canal, né Desse canal aqui Esse vídeo aqui Vai lá ver depois Que tá muito top Eu fui lá, né De boa Gravando Nem tinha nada de errar Nada de errar Tudo tava tranquilo comigo Nossa, mano Eu vou ser um youtuber famoso É, tô quase conseguindo ser, hein Nossa, velho Aí do nada O sonho acaba Aí esse vídeo aqui, ó Gostou, galera? Se você gostou Já deixa o joinha Que é eu explicando Eu vou sair essa segunda parte Do jogo do Sonic Que é a minha coleção do Sonic Aí que agora o problema Começa a ficar Só pude gravar dois vídeos Por quê, pessoal? Desculpa esses roncos aí Beleza, pessoal? Já dá o like Antes de eu falar Antes de eu falar, mano Já dá o like Se inscreve A partir das notificações Com a gente Deixa os amigos E comentam Porque sério Cara Sério mesmo Ela fica muito 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 Top No começo Quando aqui, ó Aqui apareceu Eu gravei esse vídeo aqui Aí lá nesse cantinho aqui Tá vendo? Nesse cantinho aqui Nossa Sério tá mais torto Nesse cantinho aqui, ó Apareceu um tal De asamento interno Que você não podia gravar Fazer nada, ok? Aí, pessoal Eu fiquei vários anos Gravando outro vídeo Do Gustavo Gamers Que eu vou deixar Na descrição E no comentário Na sentinha pra baixo Beleza? Só se Vocês viram aqui No vídeo Pausar E nessa seta aqui, ó E vai estar aqui Mano Aí eu não podia gravar Ver fotos Baixar jogo E nada Aí um dia, né Eu saí aqui No meu celular Deixa eu sair aqui No meu celular Nossa Tá bugando demais Aí eu Pra Pessoal Aí eu vim aqui, ó Aí eu vim aqui Dos meus arquivos Aí tá, né Eu fui aqui Em vídeos Vídeos Não é E é vídeo do YouTube Também, viu Eu fui aqui Em vídeos Aí apareceu Alguns vídeos aqui Eu tive que apagar Alguns, pessoal Pra liberar mais espaço Ah, o que que houve Saiu O O Asamento daqui Ó Certo Saiu o asamento Daqui, ó Daqui 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 Ah, esquece Se a série tá ruim Aí Eu fui aqui Novamente Cliquei aqui Nossa, mano Contei pro meu pai Fiquei feliz Nossa, mano Muito agradecido Aí eu fui aqui, ó Nossa Eu fui Aqui Eu cliquei em excluir E depois limpar tudo É claro Pessoal Foi só isso Aí depois Eu baixei O aplicativo De gravar aqui E continuei gravando Foi só isso Só foi isso Beleza Mano Comenta o que vocês acharam Vou explicar de novo Aqui Pra quem não entendeu Não pula esse vídeo Eu tava de boa Gravando os vídeos Aqui, né Ó Eba Esses vídeos aqui Ó Tava tudo feliz Eu vou crescer no YouTube Né Vai ser o máximo Aí porém Nesse vídeo aqui O asamento Aqui de cima Apareceu Aí eu fui Nos meus arquivos Exclui alguns vídeos Ali Pra liberar mais espaço O asamento Lá Eu cliquei em excluir E cliquei em limpar tudo Pronto Entendeu Você não entendeu Mano Volta aí Então só foi isso Pessoal Já dá o like Se inscreve Pra você Me dar as notificações Compartil Seus amigos Comenta Aí mano Sempre que me dava ódio Era isso Quando eu gravei Alguns vídeos aqui Apareceu esse asamento Maldito Aí era Deletando Algumas coisas Que nem doido O pai dele sumiu Ele sumiu Aí vai Sumindo Sumindo Então foi isso Tá O vídeo explicando Aí E Olha isso Mano Meu Deus Depois de tantos anos Eu voltei Se inscrevam Se inscrevam Se nesse canal No Gustavo Glimmers No canal do Danilo Também Que é muito importante No pão de batata No pão de batata Pão de batata E no canal Que tiver Que tiver Para divulgar Para fazer alguma coisa Beleza Espero que vocês tenham entendido Desculpa esses barulhos Que vocês escondaram Então valeu Falei Tchau